Meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Lulamper. Eu quero só falar uma coisinha para vocês. Nós já somos mais de 110 mil inscritos e isso a minha responsabilidade só aumenta, né? De fazer cada vez o melhor para vocês, tá? E eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal e convidar você que não está inscrito, mas que está me assistindo, se inscreva no meu canal, tem muita coisa bacana e quem tiver interesse nos moldes, eu tenho um grupo Lulamper Moldes, é um grupo nosso. O link está aqui abaixo, basta clicar em mostrar mais que você já vai direto para o grupo, só que quando chegando lá você tem que pedir participação, mas não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho, que toda vez que eu fizer as postagens você será avisado, tá bom? Então muito obrigada mais uma vez e hoje nós vamos fazer essa peça maravilhosa Volta às Aulas. Olha que peça linda. Um estojo escolar, mas é um estojo que também você dá para fazer, guardar pincéis aqui de maquiagem, enfim, ele tem outras utilidades, mas a intenção no momento é fazer como estojo escolar. Olha, ele fica assim, olha esse aqui que eu fiz, deixa eu abrir esse aqui todo, olha. Olha que estojo fácil, rápido de fazer, fica assim. Depois você vai fechar. Olha esse outro aqui, esse aqui eu já não coloquei o puxador, porque minha ideia é colocar algo aqui no zíper, que também pode ser assim. Uma peça simples, mas é uma peça belíssima, gente, muito útil. Então, vamos começar. Então, vamos precisar de duas peças, eu estou usando tricoline, tá? De 38 Por 13 centímetros Duas peças, mais a manta R1 Quem quiser usar R2, não tem problema Precisar Pra fazer Essa alcinha aqui, ó Uma pecinha De 8,5 Deixa eu só conferir direitinho pra vocês 8,5 Por 5 centímetros E meio Tá? Vamos precisar De um zíper Eu estou usando o número 5 Zíper de metro Ele tem 1 metro Tá? Deixa eu medir pra vocês verem Aqui, tem 1 metro Isso Olha, ele tem aqui, ó Tá? 1 metro E um cursor Então É muito rápido essa peça, né? É rápida demais Vocês vão destacar Que nós vamos precisar apenas de um lado Ou seja, 1 metro vocês fazem duas peças, tá? Essa aqui eu sempre uso Olha, pra fazer isso, tá? Então Agora nós vamos fazer Essa aqui você já sabe como é que é, né? Dobra as laterais Dobra no meio E passa duas costurinhas Nas laterais Uma costurinha em cada lateral Agora nós vamos fazer isso aqui Vamos pegar essa peça principal Não tem molde, tá? Vocês vão cortar aqui Eu vou ensinar Dobra no meio Dobra ao meio Mede Dessa base Pra cá Cinco centímetros E marca Dessa base Pra cá Quatro centímetros E marca Aí vocês vão pegar Essa pontinha aqui, ó E dobrar Pra ficar bem certinho Então vai dobrar assim Só pra marcar Pronto Olha Aí vocês vão pegar Essa pontinha Pra cá E marcar Dois centímetros Aqui E vão só Fazer essa curvinha assim Ó Pronto Aqui é cinco Aqui é quatro E aqui é dois Vocês vão fazer isso, tá? Feito isso Vocês vão cortar Então Já cortei esse lado aqui Antes de eu cortar o outro Eu vou medir Observe que eu Medi Ah Depois que eu Marquei aqui E cortei Dessa base Onde eu marquei Cinco centímetros Da onde eu marquei Cinco centímetros Pra cá Eu vou marcar Dois centímetros e meio Olha Tá Agora eu venho Pro outro lado Vou medir Dessa base Pra cá Seis centímetros E marca Aqui Tá aí Seis centímetros Já marquei Tá Observe que eu marquei Essa aqui Os dois centímetros e meio De um lado E os seis De outro Tá Depois que eu marquei Esse aqui Agora nós vamos fazer isso Trazer a outra parte Onde nós já Cortamos E vamos cortar Pronto Agora vamos pegar A manta Aqui ó Vamos colocar Aqui em cima Observe que eu corto Um pouco maior Corto Dois centímetros Maior E vou passar Um zigue-zague Em toda a volta Tá Então Vou passar um zigue-zague E vou Costurar esse aqui Tá Então Já posicionei A manta Fiz um zigue-zague Né Já posicionei Onde eu medi Os seis centímetros Já posicionei A alcinha E já cortei Igualzinho O forro Tá Então Agora vamos começar A pregar O zíper Vocês vão medir Quatro centímetros Desculpa Três centímetros Dessa base Do zíper Pra cá E essa marcação De três centímetros Vocês vão Posicionar Bem Nessa marcação Olha Aqui tem uma marcação Que é aquela Que eu fiz Né De dois centímetros E meio Nessa segunda Aqui Vocês vão posicionar O zíper Marcação Com marcação E começa Exatamente Aqui Nós vamos Nós vamos Primeiro Passar Uma costurinha Aqui Ainda não é Definitiva Tá Uma costurinha Aqui Que não é Também um Pezinho De zíper É menos Tá Em toda Volta Tá Quando chegar Aqui Nessa marcação Também A primeira marcação Dos dois centímetros E meio Aqui Eu vou Parar também O zíper Tá Que vai ficar Essa parte Aqui Aberta Assim Tá Pra A gente Poder desvirar E colocar O O O Cossor E colocar Pra dentro Então Depois que a gente Colocar Tudo isso Aqui Podemos até Marcar Antes Olha Desse lado Aqui Eu marquei Oito centímetros Que é onde Nós vamos Desvirar a peça Tá Deixa Olha aqui Oito centímetros Pronto Pião Tá Então vamos lá Vamos Vou mostrar Pra vocês Né Isso aqui Pra fazer isso aqui Tem a volta Vamos lá Tchau 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 Pronto, já posicionei em toda a volta. Observe que aqui nessas curvinhas, eu vou dando uns piques no zíper. Antes de ir costurando, tá? Então, chegamos até aqui, observe que nas marcações eu parei, né? Agora, nós vamos encontrar aqui o meio dessa marcação, a olho mesmo, tá? Bem aqui. Aqui tem uma marcação e aqui tem outra que são de dois centímetros e meio. E vamos colocar esse zíper assim, é bem simples, tá? Que é pra quando... Aqui, ó. Tá? Se quiser também fazer assim, olha, eu acho que é melhor pra vocês, tá? Eu faço assim porque eu já tenho hábito. Se aqui nós até a marcação deixamos três centímetros, nós vamos então pegar da marcação... Esse aqui, ó, que eu marquei inclusive aqui no zíper, três centímetros e vamos cortar. Pronto. Três centímetros. Vamos cortar. Cortou. Vamos fazer isso, ó. Tá? Agora, eu vou fazer, porque a mesma coisa que eu fiz agora, eu vou fazer aqui no fogo. Coloco direito com direito... E vou... Olha, eu coloco isso aqui, eu vou costurar... Eu vou virar assim que é melhor, tá? Observe que aqui tem uma marcação, aonde tá o zíper e aqui tem outra. Então, eu vou começar... Olha, boto o zíper assim, tá? Começa exatamente em cima dessa marcação do zíper e termina em cima da marcação. Vou fazendo um pezinho de zíper agora, em toda a volta. Ah, mas quando chegar aqui, eu deixo a abertura, tá? Paro aqui e continuo aqui nessa outra aqui, né? Nessa outra parte da... Dessa marcação, onde termina o zíper, tá? Eu vou fazer isso e a gente já concluiu essa peça. Praticamente, né, gente? Pronto, agora vamos desvirar. Observe aqui, essa parte, né, que ficou solta. Aqui eu vinco um pouquinho. Essa abertura aqui, eu vou vincar também antes de passar a costura. Agora, eu vou passar bem a ferro, tá? E passar uma costura rente a partir daqui, da onde tá o zíper, né? Não vou passar em todas, senão vou fechar essa abertura. Vou passar e terminar exatamente aqui, ó. Então, começo aqui... E termino nessa outra, outro lado, olha, dessa, onde tá o zíper. Quando eu passar essa costurinha, eu já vou fechando essa abertura aqui, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou virar... E inserir... Então, pra todos os casos aqui, eu já passei a costurinha, né? Aí eu vou inserir o zíper, tá? Aqui, ó. Aí, aqui que eu vou inserir o zíper. Depois que eu inserir esse zíper, eu vou colocar essa sobra pra dentro. Aqui, olha, eu vou abrir essa... Essa parte que ficou aqui, onde nós não costuramos, eu vou colocar esse zíper pra dentro. Ó, coloco assim. Pra dentro. Colocando pra dentro, eu vou dar um pontinho, exatamente aqui, perto do cussor. Sabe? Aquela costurinha de um lado, do outro, pra impedir que o zíper chegue mais pra trás. É isso que eu vou fazer, tá? Meninas, eu vou mostrar pra vocês como ficou direitinho, colocar o zíper, fazer a costurinha, pra ficar melhor, né? Então, olha, eu passei bem a ferro e passei uma costurinha. Olha, eu passei a costurinha a partir da onde tá o zíper preso, ó. Então, toda a volta, a costurinha rente, tá? Agora, olha, ficou assim. Agora, nós vamos inserir o zíper. Olha, outra coisa, é muito importante que essas... Essas partes aqui, elas fiquem assim, olha, certinhas. Essa parte do zíper, que é pra quando fechar, ela ficar tudo certa. Inclusive, ficar certinha aqui, ó, nessa parte onde tem o puxador, tá? Então, vamos colocar agora o cussor. Olha aqui a importância de ficar certinho pra isso aqui bater exatamente quando fecha, tá? Agora, nós vamos fazer isso aqui. Olha, aqui tem essa parte que sobrou, né? Nós vamos inserir pra dentro dessa aberturinha aqui. E aí Você sempre conta com a ajuda de alguma coisa pra inserir isso aqui, tá? Fica melhor. Agora, pro outro lado. Assim. Onde tá aqui a parte do zíper, nós vamos dar uns pontinhos. Só pegando a parte dos dentinhos, tá? E a parte de baixo. Não vamos pegar essa parte aqui, olha. Podemos fazer por aqui também. Deixa eu fazer por aqui, acho que é melhor pra vocês visualizarem. Pronto, ó. Você vai fazer assim. É só pra evitar se pôr no acaso isso aqui for... Porque esse estojo, você não abre ele todo pra utilizar, tá? Ele fica pra dentro. Isso aqui não vai aparecer. Pra ficar pra dentro, tá? Por isso que eu costurei bem rente. Aí, fica assim. Pronto, meninas. Peça pronta. Agora, deixa eu colocar... Só pra mostrar pra vocês como é que ele vai ser utilizado, olha. Ele fica assim. Fica mais assim. Coloca aqui. Olha o espaço. Bastante espaçoso, tá? Ele é bem grandinho, tá? Deixa eu medir aqui o tamanho que ele ficou. Pra vocês terem uma base. Eu vou medir exatamente aqui, nessa... Nessa extensão aqui, olha. Daqui... Pra cá... Fica 26 centímetros. Tá? Então, mais uma peça pronta. Aproveitem bastante, né? E... Obrigada por estar aqui comigo. Grande beijo e até o próximo... Vídeo. Esses aqui são os outros. Olha, meninas. Que peças lindas. Olha, meninas. Olha, meninas. Vídeo. Mira, 모�천ami.